Yeah, tipo o furacão, Katrina, caralho Mas o peixe dele é um DJ máximo Dentro da Evoque Prato Tocando as cobaias, gente jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete macho Sem pano, se tromba, nós melhores e voada Tocando as cobaias, gente jogando na cara Na mirada o flash da fama, nós mete macho Sem pano, se tromba, nós melhores e voada Tocando as cobaias, gente jogando na cara Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curti na noite, tá quase 0-1 é 0-2, porra, entendi meu bem 0-1 é 0-2, porra, entendi meu bem 0-1 é 0-2, porra, entendi meu bem é o famoso baco, baco na xerê capa Walesud vem atrás é a tropa do 01 que faz sucesso com as meninas 01 é 02 Mb Primeiro da fila, empalando e filhinha vai fazer a filha indiana Tem balada, passando e papando na sacana Toma numa f***, encaixando muito brava, mas você não se apaixona Toma numa f***, encaixando muito brava, mas você não se apaixona Toma numa f***, encaixando muito brava, mas você não se apaixona Buraco Catrina, caralho, máximo respeito É o DJ mais Já 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 E você dá pra mim? E você dá pra mim? Passa em mim, sarra em mim Já joga um pouquinho de você, tá pra mim? Passa em mim, sarra em mim Já joga um pouquinho de você, tá pra mim?